Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfishels, e eu li Bruxa da Verdade, que é o primeiro livro da série Terra das Bruxas, da Susan Denard. E eu descobri, gente, que a Susan Denard, ela era a melhor amiga da Sarah J. Maes. Sabe, a autora de Corte de Espinhos e Rosas, Trono de Vidro, Cidade da Lua Crescente, enfim, elas eram melhores amigas. Inclusive, esse livro é de 2015, ele saiu em 2015 lá fora, e aqui atrás, nos agradecimentos do livro, a Susan Denard coloca assim, Antes de qualquer coisa, quero agradecer a minha irmã de ligação, que é um termo aqui do próprio livro dela. Sarah J. Maes, Miveruta Brage, você é a gêmea de alma sem a qual eu não posso viver, a melhor amiga que lê rascunho após rascunho, a animadora de torcida que sempre me tira das minhas maratonas de comer biscoitos ou de jogar videogame, e basicamente, a inspiração por trás dessa série inteira. Amizades podem ser tão épicas quanto romances, talvez até mais, e eu queria que o mundo visse isso. Além do mais, se nós vivêssemos na Terra das Bruxas, com toda certeza seríamos o K. Arryn, certo? E também é um outro terremolido livro, que é como se fossem salvadores ali daquele lugar. Ou no mínimo seríamos raposas do mar, mordendo qualquer pessoa que ousasse nos enfrentar. Sai do caminho. Um parágrafo inteiro aqui dos agradecimentos dedicado a Sarah J. Maes, e hoje elas não são mais amigas. Inclusive, elas não se seguem mais em nenhuma rede social. E aí, eu fui pesquisar sobre isso pra tentar entender o que será que aconteceu. E pelo que o pessoal fala na internet, principalmente lá no Reddit e tal, é que em 2015, quando ela escreveu esse livro aqui, elas eram muito amigas. Só que a partir de 2016, ali, quando o livro foi lançado, e a Susan Denard começou a ficar famosa, ser autora best-seller do New York Times. Que a Sarah J. Maes começou a ficar com inveja, começou a ficar com ciúme desse sucesso dela. E aí, em 2016, teve a BookCon, um evento lá, onde elas participaram de um painel que tinha mais ou menos uma hora. E elas não se cumprimentaram, nem se olharam em nenhum momento. Gente, que loucura, né? Que treta. E aí, a Susan também fez um post no Twitter dela, nessa mesma época, dizendo que em 2016, ela tinha aprendido a começar a reconhecer pessoas tóxicas. Agressores e tal. Enfim, então, basicamente, elas romperam essa amizade por conta dessa coisa da fama e da inveja. E eu vi o pessoal falando que a Sarah J. Maes é sempre muito legal com os fãs. E tinha uma pessoa dizendo que trabalha no meio literário, mas que ela queria continuar anônima lá, postando no fórum. Onde ela falou que, nos bastidores, a Sarah J. Maes é uma pessoa muito ruim. Essa pessoa disse que a Sarah realmente é uma pessoa bem tóxica, assim, bem difícil. E que elas romperam a amizade por causa disso, porque a Sarah tava ficando com inveja do sucesso da amiga. Porque a amiga tava ficando, na época, mais famosa do que ela. Então, assim, gente, loucura, né? Meu Deus, eu fico chocado com essas tretas aí dos autores e do mundinho literário. Mas, então, do que fala a bruxa da verdade? Esse primeiro livro aqui, da série Terra das Bruxas, ele vai trazer pra gente uma apresentação e uma introdução a esse mundo. Nesse mundo, existem vários tipos de bruxas. Tem vários países também, que são separados ali por continentes, tem ilhas, enfim. Esses países, eles estão numa trégua, que é uma trégua ali de 20 anos. Então, eles estavam em guerra, só que eles acabaram entrando nessa trégua por esse tempo. Só que a trégua tá pra acabar. Esses 20 anos, né, dessa paz aí, da trégua que eles fizeram, vai acabar. E aí, todas as nações ali estão começando a mexer seus pauzinhos, fazer suas politicagens. Pra que eles se enfrentem na guerra, reunindo aliados, reunindo pessoas com poderes, exércitos, pra que eles possam se enfrentar ali. E essa guerra, na época, ela devastou muitos países. Tem um país que ele acabou ficando, assim, quase sem nada. A terra foi amaldiçoada e aí não crescia mais nenhum tipo de vegetação. Os animais morriam, a água era envenenada. Enfim, tiveram vários países por esse mundo aqui, por esse universo, que acabaram sofrendo muito com essa guerra. E a gente tem um príncipe, que é o Merrick, que é de um desses países aí que foi muito devastado. E temos as nossas duas protagonistas, digamos assim, que é a Safia e a Iseult. Tanto esse príncipe, o Merrick, quanto a Safia e a Iseult, todos eles são bruxos. E aqui, os bruxos têm várias especialidades. Tem muitos tipos de bruxos. Tipo os grixas da trilogia Grisha da Libardugo. É bem nesse estilo. Aí a gente tem bruxo do ar, a gente tem bruxo... Não lembro se era do mar ou da água, enfim. A gente tem os bruxos dos fios também, que é a Iseult, que é a nossa segunda personagem ali, protagonista. Ela veio de uma espécie de tribo ali, de um lugar onde ela tem a cor de pele diferente. E ela é uma bruxa dos fios. Ela consegue ver os fios dos sentimentos das pessoas que estão ao redor dela. Então ela consegue ver se a pessoa tá com medo, se a pessoa tá feliz. Enfim, isso ajuda bastante ela na hora das batalhas ali. Ela também é uma ótima guerreira. E a Safia, a nossa principal protagonista, digamos assim, ela é uma bruxa da verdade. E bruxos da verdade são muito raros. Então as pessoas ali do reino, da cidade dela, enfim, não sabem que ela é uma bruxa da verdade. A única pessoa que sabe é quem criou ela, que é o tio dela. E também os mestres de guildas. A gente tem várias guildas ali, que comandam várias cidades. E eles têm seus próprios exércitos de bruxos ali. E uma das coisas que eu mais gostei da história foi essa variedade de tipos de bruxos. Porque realmente se assemelha bastante à trilogia Grisha. A gente tem bruxos de fogo, enfim, tem diversos, gente. Conforme você vai avançando na leitura, você vai descobrindo cada um desses novos tipos de bruxos que vão aparecendo. E é bem surpreendente, porque tem alguns com habilidades bem legais. Por exemplo, esse príncipe que eu mencionei, que é o Merrick, ele é um bruxo do ar. Então ele consegue se elevar no ar. Ou seja, ele consegue voar um pouquinho. Ele também é um corsário, ele tem um navio, enfim. E aí o plot da nossa história é o quê? Assim que começa a história, a gente já vê as habilidades da Safia e da amiga dela. Que estão ali meio fugindo, meio escondidas. Pra tentar fazer uma emboscada ali, que não dá muito certo. Então elas têm que fugir. E elas acabam se deparando com um bruxo de sangue. Que trabalha pra um desses mestres de guilda. E os bruxos de sangue são tão raros quanto bruxos da verdade. E ao farejar a Safia, ele consegue descobrir na hora que ela é uma bruxa da verdade. E uma coisa muito legal é que a gente tem também alguns capítulos narrados pelo ponto de vista dele. Então a gente vai conseguindo entender melhor o que é esse bruxo de sangue. Porque todo mundo tem muito medo dos bruxos de sangue. Porque acreditam que eles são criaturas do éter. Que são pessoas ruins, meio como se fossem demônios, sabe? Eles conseguem farejar pelo sangue. Então eles são caçadores. E a partir daí, a Safia e a Iseult, elas precisam fugir. Então elas estão fugindo o tempo inteiro de onde esse bruxo pode aparecer. E eu achei que ele fosse ser um personagem que eu não iria gostar muito. Mas eu acho que vai ter uma coisinha meio enemies to lovers aí. Com esse bruxo. E eu gostei muito das partes que são narradas por ele. Porque ele tá sempre se questionando do que ele tá fazendo. Se é certo, se é errado. Por que que ele tá fazendo isso. Por que que ele tá caçando. E além de fugir desse bruxo de sangue. Tem uma coisa relacionada à política. Que acaba acontecendo no início de um evento ali do livro. Que o tio da Safia quer ajudar ela a fugir. E quem vai ter os meios pra ajudar ela a fugir dali. É o Merrick, que é esse príncipe. Que é um corsário e tal. Então ele vai fugir com ela de navio. E aí a gente tem uma boa parte do livro dentro desse navio. Conhecendo a tripulação do Merrick. Conhecendo melhor as personagens. E o Merrick foi um personagem que em vários momentos eu gostava dele. Em outros ele me irritava tanto. Ele me incomodava tanto. Ele era até meio tóxico que... Eu ficava assim, nossa eu não quero que ele tenha nenhum romance com ninguém aqui. Mas eu acho que vai ter sim. Negocinho de enemies to lovers. E uma outra coisa que eu achei fantástica dessa história. É que os personagens tem irmãos de ligação. Como a própria Susan falou lá nos agradecimentos. Que ela e a Sarah James eram irmãs de ligação. Esses irmãos de ligação são como se fossem os Parabatai. Lá das Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare, sabe? Então eles conseguem meio que compartilhar um pouco da força. Eles têm a mente meio ligada. Assim, não que eles leiam os pensamentos um do outro. Mas eles têm essa conexão assim, muito forte. E eles conseguem se ajudar nas batalhas. Então o Príncipe Merrick tem o primeiro imediato dele. Que é esse irmão de ligação dele. E a Safia e a Iseud também são irmãs de ligação. Então a gente vai vendo como eles têm muita preocupação com o outro. Como eles se protegem. Como eles se ajudam. Como eles se tornam escudo um do outro. E por eles terem essa coisa de se proteger. De querer se ajudar por serem irmãos de ligação. Eles acabam se encontrando em situações que não são muito boas. Eles acabam brigando com alguns outros personagens. E se desentendendo por conta disso, sabe? Esse livro aqui tem quase 400 páginas. Tem 393 por aí. E ele é dividido em... Como se fossem três atos. Como muitos livros. E muitos livros de fantasia também. Nesse primeiro ato a gente passa na cidade. Conhecendo um pouco mais desses bruxos. Como que funciona o governo dali. Falando um pouco também sobre essa questão da paz. Ali dos 20 anos, né? Da trégua. Das politicagens. E o estopim que a Safia precisa fugir. Então a gente tem todo o segundo ato do livro. Com o desenvolvimento dos personagens no navio. Eu amo, amo, amo cenas em navio. Eu adoro livros que se passam em barcos e navios. Assim, eu acho muito legais. A gente tem aqui presença de criaturas aquáticas. Como as raposas do mar. Que foi mencionado também nos agradecimentos ali. Da Susan. E vários outros seres também. A gente tem os navios se enfrentando em alto mar. Que é uma coisa muito legal também. Eu gostei muito disso. De ver as batalhas ali. Então todo esse segundo ato, digamos. A gente tem o desenvolvimento desses personagens. A gente conhece melhor eles. A gente sabe um pouco do passado deles também. E o terceiro ato que é quando eles chegam no destino. Quando o Merrick vai cumprir essa missão de levar. Para um ponto específico desse novo continente aí. A Safia. Para que ela chegue ilesa. Enfim. E a gente descobre mais essa terra do Merrick. Que é essa terra devastada. Essa terra aí que sofreu muito. Conhecemos também um pouco o povo dele. Como ele é um príncipe que se preocupa com isso. E como ele está também num conflito com a irmã dele. Que quer ser a rainha ali. Quando o pai deles falecer. E aí a gente tem algumas surpresas nesse lugar. Em relação a própria terra. Esse próprio país assim. Com um pouco de esperança nascendo. E além disso também. A gente tem. Eu não entendi muito bem quando eu li. Mas a gente tem essas espécies de poços. Que são tipo um poço de água assim. Que eles curam. E tem um poço de cada tipo de bruxo. Eles conseguem se curar nesse lugar. As águas são incríveis e tal. E parece que elas também mandam coisas para a terra. Fazem a terra florescer. E parece que o poço desse país do Merrick aí. Acabou ficando meio que desativado. Assim por causa de tudo que aconteceu. Então tem toda essa coisa em volta do poço. Em volta da magia. E a gente vai descobrindo também. Como que funcionam os poderes de cada um desses bruxos. Então eu achei que é uma fantasia. Que ela é bem vasta. Nesse sentido. Ela traz uma fantasia bem legal. Ela traz diversos tipos de magia ali. De bruxos que eu gostei muito. Tem a parte da luta com espadas. Com os porretes e tal. E tem até uma coisa muito legal. Que acontece com alguns bruxos aqui. Se eles usam o poder deles demais. Se eles se cansam demais. Se eles se esgotam de uma forma assim. Extrema sabe. Mais do que eles deveriam. Ultrapassam todos os seus próprios limites. Acontece uma coisa com eles. Que é chamada de destrincham. Eles destrincham. Eles começam a ter tipo umas erupções. Assim na pele. Saiam uns líquidos pretos. Assim umas bolhas e tal. E eles começam a perder um pouco da sanidade. E ao mesmo tempo também. Eles liberam uma magia muito forte. Assim eles liberam ondas e ondas de magia. Que devastam lugares ali. Cidades e tal. Então os bruxos estão sempre se preocupando. Para que não aconteça nada com eles. Para que eles não sofram emoções muito fortes. Que eles possam usar muita magia. Se esgotarem muito. Ultrapassarem os seus limites. Para que não aconteça isso. Então a gente tem batalhas também. Com esses bruxos destrinchados. Ou que estão destrinchando. Enfim. É uma fantasia muito legal. Bem rica assim. Eu gostei muito. E achei também que é uma fantasia diferente. Sabe? Diferente dos tipos de fantasia. Que a gente está acostumado ali. Por causa de toda essa variedade. Que a gente tem. Dos bruxos e das criaturas também. Eu gostei muito assim. Eu só confesso que o único ponto. Que eu acabei não curtindo muito. É a escrita da autora. Acredito que por ser o primeiro livro dela. Foi publicado lá em 2015. Como eu falei. Ela não tinha tanta maturidade na escrita. Então eu acho que em alguns momentos. A escrita dela é um pouco boba. A forma como ela explica. Às vezes é um pouco simples demais. É um pouco imatura demais. Sabe? Uma coisa meio puxando para o YA. Assim. Não que o YA tenha que ser obrigatoriamente imaturo. Nada disso, né? Ah, eu não falei aqui. Mas esse livro, ele é mais um livro adulto. No sentido de que os personagens têm a partir de 18 anos aqui. 18, 20 e poucos e tal. Então não é um livro de adolescentes. Todos os personagens que aparecem são adultos, basicamente. Mas eu realmente achei a escrita da autora, assim. Imatura. E parece que falta alguma coisa na escrita dela, sabe? Parece que fica uma coisa meio bobinha. Realmente como se ela não tivesse muita experiência de escrita. E é uma coisa até que eu fiquei um pouco impressionado negativamente. Porque aqui na orelha do livro, onde fala da autora. Diz que ela é responsável pela popular newsletter para escritores. A Misfits and Daydreamers. E como ela fazia. Não sei se faz ainda, né? Essa newsletter para autores. Eu achava que ela era uma escritora, assim, muito incrível. Com muita experiência e tudo mais. Acho que foi por isso que eu fui esperando muito da escrita dela. Mas, assim. Eu acredito que a escrita não vai incomodar a maioria das pessoas. Quem costuma ler fantasias, assim. Alta fantasia muito mais profunda, né? Muito mais elaborada, assim. Essas grandes fantasias mesmo. Pode achar um pouco simples e um pouco bobo em alguns momentos. Mas, ainda assim, dá para aproveitar bastante a história. Eu achei também a história bem divertida. Porque os personagens são divertidos. A Safia, ela é muito engraçada. Ela é muito linguafiada. Então, ela está sempre desafiando o Merrick ali no navio, sabe? Então, tem essa coisa do Animist Lovers que é bem legal. Apesar de que eu realmente não torço para que tenha um romance entre eles. Porque eu achei o Merrick muito tóxico na parte do romance, sabe? Afetivamente, eu achei ele muito tóxico. Eu entendo, porque ele tem vários problemas ali do país para cuidar. Muitos medos, muitas coisas acontecendo. Mas, ainda assim, eu achei ele bem tóxico em vários momentos. Mas, eu gostei muito dos personagens. Eu achei que os personagens têm um desenvolvimento bem legal. Esse bruxo de sangue que eu comentei, né? Que tem alguns capítulos que são narrados por ele. Também é bem legal a gente ver o porquê que ele está caçando. O que que ele está fazendo. Qual que é a visão dele desse mundo, desses outros bruxos. E a descoberta sobre a Safi ser uma bruxa da verdade, né? Que é uma bruxa raríssima. Eu acabei não explicando. Mas, a bruxa da verdade, ela basicamente sabe se a pessoa está mentindo ou não. Só que, ao mesmo tempo, se a pessoa está falando a verdade naquele momento. Mas, tem alguma coisa por trás. O que ela está falando é exatamente verdade. Mas, tem segundas intenções, digamos. Acaba que a Safi pode... Que o apelido dela é Safi. Então, às vezes eu falo Safi. Às vezes eu falo Safia. Enfim. A Safi pode acabar se confundindo um pouco. Ela vai descobrindo que as verdades e as mentiras não são exatamente preto no branco. Então, ela vai tendo que começar a entender aquilo, sabe? Ela precisa ir interpretando essas coisas que as pessoas falam. Para entender onde que está a parte de verdade naquilo ou a mentira, sabe? Enfim. É uma fantasia que eu gostei muito. E tem essa polêmica aí da autora ser a ex-melhor amiga da Sarah J. Maes. Mas, é uma leitura que eu recomendo bastante. Espero que os outros livros sejam publicados aqui. Eu acho que tem uns três ou quatro livros até o momento. E acho que vai lançar mais um esse ano. É uma série que possivelmente vai ser grande. Mas, é o tipo de série que é divertida de ler, gostosa de ler, de acompanhar. Então, eu realmente indico bastante para vocês. E se vocês se interessaram pelo livro, eu vou deixar o link para a compra dele na Amazon. Que é um site que eu indico bastante. Ali na descrição do vídeo, para vocês comprarem. Vocês comprando esse livro ou qualquer produto na Amazon, pelos meus links ali da descrição. Vocês contribuem muito com o meu trabalho aqui, porque eu recebo uma pequena comissão. Antes de vocês saírem do vídeo, eu quero agradecer por você ter assistido até aqui. Não se esqueça, por favor, de avaliar ele ali embaixo, clicando em gostei. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo. É muito importante que você deixe seu gostei e que se inscreva. Para que o YouTube divulgue, dispare esse vídeo para mais pessoas. Para que apareça para mais pessoas nos recomendados ali do YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!